Desde que você se conhece por nerd e acompanha Naruto, sabe muito bem que o Kakashi sempre usou máscara. Mas nunca soube o porquê disso, né? Bora conferir agora o porquê que o Kakashi usa máscara. Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Ryo e seja muito bem-vindo. Galera, a grande verdade é que existem algumas teorias na internet, né? Que explicam o motivo pelo qual o ninja que copia, né? O Kakashi do Sharingan usa máscara. E a gente já vai falar delas, tá? Mas antes, a gente precisa falar daquele like, rapaz. Tragar aquele like, camarada, aquele like que você deixa em todo vídeo. Galera, galera, na boa, aquele like é bravo. Já desce aqui embaixo, já deixa aquele likezão pesado. Aquele like que fortalece muito o canal, você tá ligado? Você sabe muito bem disso, nerd. Isso ajuda a gente demais, tá? E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa comunidade nerd aqui no YouTube. Porque aqui, rapaz, só vídeo do bom. Qualidade, tá, galera? A gente responde aqui pra vocês as melhores dúvidas do mundo nerd, né? A gente entrega o melhor do entretenimento. Rapaz, rapaz, tá perdendo tempo, rapaz? Desce aqui embaixo e já se inscreve, viu? Valeu, galera. Bora pro vídeo. Uhul! E uma dessas teorias, galera, é que usar máscara é de costume do clã do Kakashi, né? O clã Ratark. Mas, será mesmo, nerd? Eu mesmo nunca vi o seu pai, né? Por exemplo, usando máscara. E mesmo que, em algum momento da vida dele, ele tenha usado... Pô, foi bem pouco, né? Tipo, ao ponto de isso não ser um costume, tá ligado? E aí o Kakashi entra pra Anbu. Os ninjas especiais, né? A elite de Konoha, galera. E ele usava as máscaras da Anbu também, rapaz. Tá lembrado? Aquelas máscaras grandes e tal, né, galera? Que, inclusive, cobriam todo o rosto do ninja. Isso aí era pra, pô, cobrir, né, qualquer sentimento ou emoção que o ninja poderia demonstrar. Colocou a máscara, virou uma máquina ninja, tá ligado? Só que mesmo com a máscara da Anbu, o Kakashi ainda usava dele, tá ligado? O cara colocava duas. Não, mas enfim, né, galera? Enfim, tá? A real é que a Anbu não tem muito a ver com isso, tá ligado, nerd? Até porque as máscaras que eles usavam na Anbu eram bem diferentes das que o Kakashi usa, né? A gente sabe muito bem disso. E também tem o seguinte, o fato do Kakashi estar na Anbu, né, ser um ninja especial, né, galera? A gente tá ligado, elite, né? O cara brabo, você deve imaginar que ele tinha vários inimigos, né? E isso aí seria uma forma de proteger a identidade dele. Bom, até faz sentido. Mas a gente tem que lembrar que o Kakashi sempre usou máscara. Desde pequenininho, tá? Ele nem sonhava em entrar na Anbu, o moleque já tava como? No estilo, tá? Então, por que que isso teria relação, entende? Então a gente também já pode descartar o mundo do mapa, rapaz. Tira que não tem nada a ver, tá? Então, galera, essas teorias que a gente tem circulando não fazem muito sentido, né? E a gente vai tentar aqui encontrar uma explicação, né? O mais exato possível. Fechou? Numa entrevista, né, que o Kishimoto deu, perguntaram pra ele, né, o porquê que o Kakashi usava máscara, galera. E a resposta dele foi a seguinte, tá? Ele disse que sempre viu os ninjas como algo misterioso, tá ligado? E a máscara foi uma forma de passar isso pros personagens. Mas ele não poderia fazer isso com todos. Até porque os personagens ficariam sem expressões. Entende, nerd? Quando é que você viu o Kakashi sorrindo, rapaz? Não tem como, tá? Só dá pra ver o Kakashi... Chorar, né? Quando o Arrinho morreu. E o Obito morreu. E o Minato morreu. Caraca, moleque, a vida do Kakashi é tensa, cara. Mas enfim, tá? É, rapaz, pô, a máscara não cobre o olho, né, galera? A máscara cobriu só a metade do rosto, né? Fazer o quê? Mas é a minha vida, né? Por isso que o Kakashi é um dos únicos ninjas da obra que usam máscara. Por mais que a ideia seja boa e tal, ela acaba sendo uma barreira para as expressões e tal, né? Pra dar, tipo, a emoção pra série, né? E se a gente unir isso aí, né? Com o fato da história do Kakashi ser meio misteriosa ali, né? E tal, galera. Putz, isso aí caiu perfeitamente nele, tá ligado? Sem contar pro visual, né? Porque, rapaz, rapaz, ficou um negócio muito épico, né, galera? Fala aí, você não curte o estilo do Kakashi? Eu acho incrível, tá? Particularmente, eu gosto muito. Eu acho que caiu como uma luva, né? Aquela máscara lá, né? Tipo, o estilo dele é legal, saca? E aí a máscara é a cereja do bolo, entende? Combinou com o personagem, sabe? Tipo, um atributo colocado nos atributos dele muito bem escolhido, sabe? Tipo, deitou, tá? Deitou. Se tirar a máscara do Kakashi já não é mais o Kakashi, entende? Ele é um dos ninjas mais queridos da obra de Naruto, galera. Então, tipo assim, eu não sou o único que pensa isso aí, não, saca? A história dele, né? O desenvolvimento, a construção do personagem como um todo. Cara, aquela máscara faz parte dele, sabe? Tipo, caiu certinho nele. Ficou muito da hora mesmo, galera. E aí, nerd? Você sabia dessa, rapaz? Pô, desce aqui nos comentários e deixa lá pra mim. Pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. Coloca também as outras dúvidas que você tem, tá? Se você concorda comigo. Se você acha que realmente a máscara fica bem bacana no Kakashi. E se você ficou feliz, né? Satisfeito com essa explicação do motivo pelo qual ele sempre utilizou a máscara, nerd. Eu acho que é uma explicação bem construída, sabe? Faz muito sentido. E como eu já disse aqui, cabe, tipo, se encaixa perfeitamente com o personagem. Mas eu quero ouvir de você, tá? Desce lá embaixo pra gente trocar uma ideia. É, tá bom. Só lembrando você que agora vão aparecer outros dois vídeos aqui do canal na tela, né? Pra você conferir. Cara, escolhe um deles, tá? Assiste, depois você assiste o outro. Olha aí, coisa bonita. Assiste tudo, rapaz. Tá muito legal, tá, galera? Tenho certeza que você vai curtir. Assim você também pode compartilhar com seus amigos que também curtem o Mundo Nerd e tal. A gente vem a cada vez mais fortalecendo a nossa comunidade aqui no YouTube, tá? Que ainda tá bem no início e tal, mas já tá bem bacana, viu, galera? Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu feedback. Valeu e até mais!